Ok? Dá pra ensinar mais uma dica? Temos aqui a flor. Ah, podemos fazer uma joaninha, porque eu fui falar na joaninha e eu sei que tem gente que é vidrada em joaninha. Gente que adora joaninha. Ah, então eu vou fazer pra você uma joaninha. Ó, pessoal, uma coisa importante, cuidado com o avesso da toalha, tá? Não deixa ele embaixo da pintura, porque se eu ultrapassar, né, já viu, né? Pode estragar. Tá, então, pra joaninha, eu vou usar essas rolhas que eu tenho cortadas, mas você pode cortar só um friso no meio. Ah, vamos fazer, né? Vamos fazer só um friso no meio. É, só um friso aqui, ó, tem que abrir, tem que tirar o pedaço, né? Olha, tem que ir de lá pra cá, daqui pra lá, até tirar o pedacinho. Se você tiver um parafusão de fenda em casa bem grandão, nem precisa fazer isso. Ó, pessoalzinho, a criançada em casa, cuidado com o estilete, não vai brincar com o estilete, e não, né? O estilete é perigoso, tem que ser um adulto, tá? Então, olha lá, pra fazer a joaninha. Quer ver que gracinha? Não, eu vou... Eu vou pôr a tinta ali, que assim a criançada vai sentir mais o prazer de carimbar. Muito legal, né? Olha, eu vou usar essa cor aqui, que é o vermelho pitanga. Olha que vermelho maravilhoso. Maravilhoso. Vivo? Maravilhoso, olha. Então, aqui eu vou tirar o excesso. Tem que tirar o excesso, tá, gente? Ó. E aqui eu vou fazer uma joaninha bem aqui no meio. Será que vai ficar bonitinha? Ficou meio fechadinho. Fazer uma mais clarinha pra cá, uma pra ali. Ai, eu adoro fazer isso. Mais uma, mais uma. Eu adorei que você veio ensinar a gente a fazer isso também. Ai, que gostoso, né? Pintura com rolha. Então, agora eu preciso de uma bolinha. Esse cabo de pincel tá um pouco pequeno. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode cortar ele. Só que eu não vou cortar ele agora, porque vai tomar muito tempo o nosso. Eu não trouxe preto. Ah, que pena. Eu vou fazer roxinha. Não faz mal. Só pra gente ver como é que você... É, ó. E fica bonitinha, ó. A cabecinha dela. Tá. Tati me pegou de surpresa. Adorei. Ela quis que eu fizesse a joaninha. Ah, a Edna falou que faz joaninha. Falei, vamos aprender a joaninha também. Aí eu não tinha trazido preto, mas a nossa joaninha vai ser uma joaninha moderna. Ela tem... A cabecinha dela é roxa. Olha que demais que ficou. E aí, eu preciso de uma bolinha bem pequenininha, né? Que pode ser espincel mesmo. Ou um palito, viu, gente? Pra fazer as bolinhas da joaninha. Ó, que linda. Tá? É fácil e gostoso, né? De fazer. Lindo. Isso daqui dá pra fazer até enxuvalzinho de neném. Olha que gracinha. Aí faltam as perninhas dela, né? Isso aqui a gente vai entremear com folhas, com flores e tal. Tá? Vamos ensinar a perninha? A gente tem ali um minutinho antes de encerrar. Tá, então vamos ensinar a perninha. A perninha, se você quiser fazer com um pedacinho de cartãozinho bem pequeno assim, fica super fácil. Porque aí não tem perigo de você fazer uma perninha muito gorda, tá? É um barato, né? O pessoal do pincel, eu acho que não gosta muito, não. Porque eu fico usando... Eu vou dar uma entortadinha. Tem espaço pra todo mundo, a gente usa o pincel, porque aqui você também utilizou o pincel. Usei o pincel. Olha, pra fazer a perninha eu dei uma quebradinha no cartão, olha que bonitinho. E agora eu vou fazer de um lado e do outro, tá? Pra trás. E não ficou linda ela com roxo? Ficou mais bonita do que com preto. E mais perninhas. Tá? Lindo. Vou pedir pra gente divulgar os contatos da Edna Zerbeto, 011-5091-7838, 011-5091-7838. Adorei, viu, Edna? Obrigada. Infelizmente, o nosso tempo passa rápido demais. Até que deu.